Falou o sexto lugar, a gente não falou o nosso nome, falou, ó, toma o quinto. Falou o quinto lugar, falou, é terceiro ou quarto? Falou o quarto, terceiro, segundo, falou, agora é nós, é primeiro. Só que aí a gente não pegou nenhuma colocação, nem sexto. E nesse dia, meu pai tava com a gente e a gente chorou demais pelo clube, chamava Clube dos Bagres. A gente chorou demais ali e falou, olha, vamos parar de cantar. E meu pai também não conseguia consolar, enfim. Chegou um senhor, abraçou a gente, óculos quadrados assim. Por que vocês estão chorando esse menino? Falou, ah, é porque a gente decidiu de parar de cantar. Aí o meu pai falou, eu falei pra eles, não podia desistir, mas eles quer parar. Aí ele falou, olha, não desiste não, meus filhos participaram de muito festival, nem todos eles ganharam. E hoje, vão ser o show principal aqui hoje. Aí nós olhamos pra ele, falou, mas quem são os seus filhos, hein? Falou, meu, meus filhos são um chitão de chororó, vai fazer o show aqui hoje. Aquilo foi a palavra certa na hora certa, pra que ele não desistisse. É um conselho que a gente dá. Não é só sonho, é um objetivo. Se a pessoa tem esse objetivo... E aí a gente falou, ó... Bom, se ele tá falando que a gente canta bem, né? A gente achou que realmente aquilo pudesse ser uma verdade e a gente continuou cantando. E graças a Deus foi a palavra certa, porque dali pra frente... E não desistimos do sonho. E não desistimos do sonho.